Nesta sexta-feira, a comissão de educação montada para avaliar a distribuição do Fundeb do município de Balsas e o prefeito municipal, Eric Augusto, realizaram uma reunião com a classe, onde aprovaram a proposta determinando que os recursos dos precatórios do Fundeb recebidos serão distribuídos conforme as regras de rateio da classe. Nós organizamos uma reunião com a comissão dos precatórios do Fundeb. Primeiro eu quero explicar o que são os precatórios do Fundeb. Em um determinado período, lá atrás, a prefeitura de Balsas, assim como prefeituras de outras cidades no Maranhão e no Brasil, receberam um valor a menor na educação. E os precatórios, que são dívidas decorrentes desses pagamentos a menor, a prefeitura recebeu para compensar esse repasse que veio deficitário. Com isso, a prefeitura recebeu um valor em 2020, em agosto de 2020, um valor e esse dinheiro entrou na conta. Um montante elevado, porque foram vários anos que a prefeitura recebeu a menor. Quando esse recurso chegou na prefeitura de Balsas, o TCU impedia totalmente o pagamento de pessoal, impedia o pagamento para os servidores. E o dinheiro poderia ser aplicado única e exclusivamente para a infraestrutura nas escolas. Eu, como prefeito de Balsas, tive a iniciativa, juntamente com o nosso vice-prefeito Celso Henrique, de reservarmos 60% desse recurso para destinar aos prefeitos, quando houvesse um amparo legal para isso. Nós sabíamos que, pela importância da classe dos professores, os deputados, os senadores, iriam se sensibilizar, iriam criar a lei federal autorizando o pagamento para os professores. A lei foi votada agora em dezembro de 2021 e nós montamos essa comissão para que eles montem os critérios da distribuição dos recursos. A função da prefeitura será fazer o pagamento conforme os critérios estabelecidos pela comissão dos precatórios. A comissão é formada por representantes do legislativo, representantes dos professores, representantes da Secretaria de Educação, entre outros integrantes que também são importantes nesse processo. O papel da prefeitura, então, será destinar um valor aproximado de R$ 43 milhões para os professores, assim que essa comissão concluir o seu relatório e o Ministério Público concordar com esse relatório, nós iremos fazer esse pagamento. E o compromisso que eu faço aqui com a classe dos professores, que esse recurso estará totalmente rendendo na conta da prefeitura e só sairá da conta da prefeitura para beneficiar os professores que trabalharam naquele período em que o repasse foi a menor. Outra coisa importante na reunião, a nossa Secretária de Finanças já foi autorizado e solicitado por mim que a Secretária de Finanças irá entregar um extrato semanal para essa comissão, para eles acompanharem o dinheiro na conta da prefeitura e saberem do valor exato para poder fazer o rateio. Então, foi uma reunião muito proveitosa e aproveitei no final da reunião para assinar mudanças de níveis, todas as progressões dos cargos de salários para o plano de cargos e salários dos professores. Nós demos a progressão de todos os servidores da prefeitura, tanto da educação como também das outras secretarias, beneficiando guardas municipais, vigilantes, enfim, todos os servidores concursados estão tendo seus planos de cargos e salários, tendo sua progressão. 60% do valor será distribuído à classe de professores e 40% será usado para a melhoria do âmbito educacional. Agora, a comissão está trabalhando para que o repasse seja passado para quem tem direito ao recebimento do valor do Fundeb. Estamos buscando todas as informações em pulo de pagamento, fichas financeiras e pedimos que as pessoas que sentiam, se achavam que deveriam ser contempladas, que entrassem com as suas comprovações. Hoje, após a aprovação da lei e a regulamentação da mesma, viu-se que os professores que trabalharam na época, mesmo sem ser concursados, eram auxiliares de administração, professores leigos, trabalhavam como professores. Trazendo essa comprovação, eles entram nessa relação. Então, nós estamos trabalhando, já estamos em fase de conclusão, conferindo as informações. Então, é a equipe que está trabalhando diuturnamente para que esse trabalho aconteça. Estamos buscando fazer o melhor trabalho possível para que não haja injustiça com qualquer pessoa, que todas aquelas pessoas que têm direito estejam realmente dentro desse processo. A vereadora Françoíla Farias, que representou o poder legislativo e que estava dando apoio à classe, falou de como será feita a distribuição do recurso. A gente está aí acompanhando esse processo, esse trabalho, que não está sendo fácil. A gente vê aqui a Maria José, a Ivana, a Seissa, o professor Selmar, o Roque. A gente está ali trabalhando todos os dias, mas eu vejo o engajamento da Seissa e da Ivana para entregar esse trabalho. E hoje, com essa reunião com o prefeito e todos os seus secretários, da importância que ele está dando a essa comissão e o trabalho da comissão, e mais ainda, em fazer esse pagamento a todos os professores. Eu vejo essa preocupação do poder executivo de agilizar logo esse pagamento. Então, hoje nós estamos aqui fazendo essa reunião e ele querendo essa informação, como é que está o trabalho da comissão. E a gente está aqui passando essas informações, como é que está o processo. E eu acredito que falta pouco para se concluir. E ele fazer esse pagamento e fazer com que os professores possam estar aquecendo aí o comércio. E com certeza, mais feliz. O prefeito Eric Augusto falou ainda sobre a previsão de pagamento dos 43 milhões de reais que serão repassados para os professores do município após a aprovação pelo Ministério Público. Eu quero dizer que, assim que a comissão preparar o relatório, o relatório for publicado e for aprovado pelas autoridades do Ministério Público, o pagamento será imediato. Agora, precisamos ter toda uma legalidade do processo, porque serão 43 milhões de reais. Não podemos fazer de uma maneira que não seja segura, porque os gestores podem responder caso haja alguma falha nesse processo. Qual o desejo do prefeito Eric? Qual o desejo do secretário de Educação, Celso Henrique? Que é com quem eu debato muito essa problemática. A nossa posição é de quanto antes pagarmos, melhor. Queremos beneficiar o professor, queremos aquecer o mercado, o comércio local, porque serão injetados 43 milhões na economia de balsas, e isso é muito importante. O nosso desejo é pagamento o mais breve possível, assim que as etapas da comissão forem cumpridas, assim que houver a ciência e concordância do Ministério Público. Obrigado. Obrigado.